Está bom, está. Olha, uma coisa que ainda não lhe perguntei. A tu o que é que o marido disse quando percebeu que a Virinha se tornou uma estrela nacional? Toda a gente conhece a Virinha. Ele é tímido. Ele o que pensa às vezes não o diz. Eu digo, eu tenho que dizer. Se for preciso dizer merda, onde merda, isso é tua. Mas ele não, ele acolhe para dentro. Então como é que vocês se dão tão bem, um tão tímido e outro tão espantiva? Ah, porque ele às vezes ganhava burro e eu é que falo. Então não falas, vai para o caralho. O que é que quero cá saber? Então era logo assim. Não falas, não falas. Olha, guarda. Então, eu não falas, falo eu. Então o que é que queres? Mas quem é que dava a primeira? Quando vocês se desentendiam, porque todos os casais se desentendem. Ah, puta, mas às vezes chegámos a andar aos 15 dias sem falar um pouco. Mas assim, de burro a marcado? Burro, porque ele não falava. Não fala, não fala, não fala. Então o burro dali não sai. Ah, não sai. Então quem é que tinha que dar o passo? Eu falava sempre. Acabava sempre. Então queres isto ou não queres? Oh, caralho, é tão baixo de foder. Eu era logo assim, para ele. Então queres isto ou não queres? Ah, sim, falava-lhe duro. E ele acabava por ceder. Porque eu não gosto de estar ali a dar-me massas, ali. A beijucar, xerri para aqui, xerri para lá, xerri para... Nha, 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 nha... Não gosto dessas pandeleirices. Ou seja, davam ali quatro pinóteos... Ah, pô, é assim. Sim, então o que é que queres? Não estás contente? Há cá te fere futra. Está muito? Vai, antigos. Dá a tua vida. Olha, ainda em relação a isto... Sabe como é que dizem os franceses? Se tem pá contenta, há cá te fere cuiranoce. É, vai levar no paquete. Eu nem digo para traduzir, não rola para ela. Traduz logo sozinha. Tudo. Não é preciso. A nossa Virinha traduz logo tudo sozinha. Ó Virinha, agora vamos lá ver. Neste momento não há ninguém na sua terra que não saiba quem é a Virinha. Aliás, temos aqui uma reportagem. Credo. Está cansada de ser conhecida? Não, não. Toda a gente levanta a mão. Tudo lá passa, assim, abanarem-me. Agora no dia da bola era ali uma corrida de carros. Fizeram-me lá uma posição à porta com carros. Eram alguns 15 carros. E vamos homenagear aqui a Virinha da Beira Baixa. Todos contentes, todos contentes. Foi preciso regressar para virar uma estrela. Foi preciso eu umas caralhadas para eles ficarem contentes. Senão não ficavam contentes. Agora toda a gente anda aberta. Toda a gente anda aberta. Tudo. É mulheres, é homens, é tudo. Anda tudo mais alegre. Ali com o coração abriu-se todo. Tudo, tudo para fora. Sabe uma coisa? Eu percebo o que está a dizer. E houve uma senhora na reportagem, que até depois me contou aqui fora, que é uma senhora que vivia aqui nesta zona de Lisboa e regressou à terra. É, depois regressou lá. E a senhora dizia que não há ninguém como a Virinha, porque a Virinha é realmente o espírito mais puro português. Eu percebo o que está a dizer. O que está a dizer é que se calhar havia pessoas que às vezes apeteciam-lhes ter uma linguagem mais livre, mas o desabafo é como a gente quando está mal disposta, quer vomitar, você tem que vomitar à força. Senão, como é que consegue engolir? Exatamente. E as pessoas, às vezes, a vez de dizerem uma caralhada, ficam bem dispostos e estar para fora. Pronto, alé, alé. Ao menos mal não faz. Não faz mal a ninguém, só faz é bem que a gente fica aliviado. Foi a que fica mal se não disser as coisas. Agora, estão ali para quê? Estas palavras é uma palavra como outra qualquer. Se a pessoa não tiver maldade na cabeça, a maldade vem da cabeça, não vem da boca. A maldade vem do servo, não vem da boca. E a gente, pronto. E sabe o que é que se nota? É que, no seu caso, podes usar essas palavras todas, mas não há uma pessoa com maldade na cabeça. Não, eu não tenho maldade, não tenho maldade destas coisas. E nem gosto de um homem, quando vê uma mulher, assim, mais coisa, que aprofite da palavra que... Eu se vir um homem, por exemplo, eu falo assim, mas se vir um homem que venha direto a mim e dizer assim, oh, esta já se deita aqui, esta disse esta palavra, eu não gosto. Existe respeito. Estão aí, caralho, estão aí é que eu fode logo. Não, põe-te lá no sítio, senão nos engaia. Mas se ele me disser uma caralhada, ou eu, ou ele, e tudo... Mas tudo coisa na brincadeira? Na brincadeira, pronto. Tudo passa no normal e fiquemos aliviados, pronto. E já está. E já está.